É o Enzinho sempre largando na frente Com o Enzinho se envolveu Peguei ela uma vez Se apaixonou e rendeu Na base ela brotou Com o Enzinho se envolveu Peguei ela uma vez Se apaixonou e rendeu Desceu, desceu, desceu Magoque preto, com o povo ela desceu Depois eu tô comi O Enzinho se上面bei o Enzinho se envolveu Com o EnZrano e rendeu Na base ela brotou Com o Enzinha, pelo Enzinha, da furí yo Eu peguei ela uma vez Só uma vez E ela se apaixonou por mim Em cima da cama é cessante Andi,wa e Estrela, é carro, pa eFá, off EFá, offami É poesinho e vem que vem Na base ela brotou, com a poesia se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Na base ela brotou, com a poesia se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou e rendeu Desceu, 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 desceu Na glock e perdão, com a poesia se envolveu Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Em cima da cama é sessão de macete, na xereca Peguei ela uma vez, se apaixonou por mim Explode tudo, é poesinho Que vem, que vem, é somelo Ai! Ah! 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 Tchau, tchau